Para customizar a sua camiseta sem graça e transformar numa camiseta descolada, você irá precisar de uma tesoura e uma caneta para você poder fazer as marcações na sua blusa. Primeira coisa que iremos fazer é tirar a gola. Então eu vou deixar esse risquinho que tem aqui da costura aparente e vou cortar somente a parte de dentro da gola. Pronto. E a nossa camiseta já ficou assim. Agora você irá vestir a sua camiseta e fazer uma marcação onde você vai querer cortar no comprimento dela para virar um cropped. Eu já vesti a minha, já marquei, não sei se vai dar para vocês verem. Eu marquei aqui. Então eu vou cortar na onde eu marquei. É bom vocês vestirem para você saber o tamanho que você quer que ela fique no seu corpo, ok? Deixe ela bem esticadinha e corte, faça um corte reto. E agora iremos fazer alguns tracinhos aqui para poder cortar. Então eu vou começar fazendo tracinhos pequenos, aqui no meio dou uma aumentadinha, dois tracinhos maiores e depois mais alguns pequenos, você vai ver aí no vídeo. Você pega e dá uns cortinhos. Ficou assim, aí você dá uma esticada. Já ficou assim a sua camiseta, com um detalhezinho aqui em cima. Então ficou bem legal. Daí você pode ir cortando da maneira que você desejar, ok? Se você quiser cortar as mangas, também pode cortar. Eu quis manter as mangas, mas aí fica a seu critério. Olha, já ficou bem bonitinho. Então eu vou vestir, tirar uma foto para vocês verem o resultado final. Então, Belas, a camiseta ficou assim, olha que linda que ficou com detalhe aqui em cima, menorzinha. Ficou uma camiseta bem atual para você poder usar aí. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like aí embaixo para mim. Não deixe de se inscrever no canal para sempre estar recebendo dicas novas. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, Belas! Com tampa, sombra e base líquida, ok? E algo para poder mexer. Então você vai pegar no seu potinho, colocar um pouquinho de base. E aí Obrigado.